Salve aí galera, tudo beleza com vocês? Galera, nesse vídeo aqui eu vou mostrar a vocês como apanhar aquele baú que tá ali em cima Esse aqui, Inodville E pra vocês conseguirem apanhar esse baú, galera Vocês vão ter que... Deixa eu mostrar em primeiro lugar aqui o mapa, onde é que eu tô Nidaviller, eu acho que é assim É qualquer coisa com vila, né? Porque isso aqui é uma vila, só a vila dos anões Então, basicamente, vocês vão precisar, galera, disso aqui Ok? E pra isso aqui vai ser com a lança A lança, galera, depois que vocês pegam a lança Eu já mostrei no vídeo como é que é Faz parte da história, é tranquilo É só atirar ali, a lança já tá lá E agora vocês conseguem pular daqui pra lança E assim pro baú, beleza? Então é isso aí, galera, eu vou nessa Quero agradecer a vocês por terem assistido, quero ver os likes e comentários Até o próximo vídeo, um abraço, valeu, valeu Eu vou nessa e foi! Não temos tempo para colher flor